Toda vez que vira o ano é a mesma história, a gente fica cheio de ideia e fala, agora vai ser diferente, agora eu quero mudar. Muda agora, eu tô aqui na Espacio Arco Imobiliário Sob Medida e aqui você vai conseguir transformar a sua ideia em realidade, né Rafael? Exatamente isso e mudar pra melhor, mudar pra coisa boa, né? Fazer novas ideias, novos planos e um ótimo 2018 pra todos, né? E nada melhor do que você trabalhar com uma empresa que vai te dar toda a segurança e tranquilidade com mais de 17 anos de CNPJ no mercado. Que tem segurança, qualidade e um bom gosto, né Rafael? Com certeza, com certeza. Só trabalho com arquitetos, decoradores formados aí pra melhor assessoria pra todos os nossos clientes. E o que eu gosto aqui é que toda semana você faz alguma coisa diferente que revoluciona, né? Nós sempre temos promoções, estamos preparando algo incrível, inédito pro Shopping Web pro ano de 2018. Por enquanto eu vou manter a promoção da seguinte forma. Comprando até o dia 30, você vai acima de R$ 5.999 um lindo cooktop, acima de R$ 8.999 um lindo cooktop e uma coifa. E acima de R$ 12.999 uma linda coifa, um lindo cooktop e um lindo forno de ingutinha. Ah, tudo lindo e é lindo mesmo. Lembra de falar que assistiu aqui no Shopping Web TV pra ficar mais fácil, né Rafael? Tem que falar. Rafael, qual que é o endereço da loja? Avenida Nova Cantareira, 2.911, no Tucuruvi. Acesse também o site espazioarque.com.br e siga no Instagram, tá? Eles estão sempre postando novidades. Telefone da loja 22030703 ou 22030630. Espazio Arque Imobiliário Sob Medida 2018, arrasando na sua casa.